Desde uma suposta criatura filmada, até uma casa que está assombrada. O que você quer dizer? B I S T R Ei, talasqueira, salve galera. Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa hiper especial de mistérios e vídeos assustadores. E aí vocês, estão de boa? Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esses aí que vocês estão vendo, são os novos inscritos do canal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito obrigado aí pela sua inscrição, beleza? Que Deus abençoe vocês. Vocês não vão se arrepender. E tem outras pessoas que pediram pra mandar um salve aqui. São esses aí que vocês estão vendo na tela. Obrigado também pela inscrição de vocês. Vocês fazem a diferença no canal. A Maria Aparecida, o Cesar Silva, a Luísa, o Orlaim, a Maraíza e a Dani. Beleza? Que Deus abençoe vocês. E aí você que está assistindo, quer fazer parte? Quer ajudar o canal? Então vamos lá. Se inscreve aí. Deixa a sua inscrição. Que você não tem ideia, mas a sua inscrição muda o canal de uma maneira incrível. Então dá aquela força aí, beleza? Não esqueça de deixar o like e ativar as notificações. Galera, hoje o vídeo está excelente, cara. Excelente. Vai ter vídeos de criaturas filmadas por pescadores. Criaturas estranhas filmadas na água. Vai ter hospital assombrado. Casa assombrada e poltergeist. O negócio está top. Então vamos embora lá. Sem enrolação pro vídeo. Que é nóis. Número 5. E é o seguinte. O primeiro caso de hoje é um vídeo de uma suposta criatura que foi filmada por um casal que estava pescando e apareceu algo estranho na água. Eu achei esse vídeo. Olha aí na tela. Eu achei nesse site, que é um site relacionado ao sobrenatural. E, na verdade, eu não sei se o vídeo é real. Eu assisti, reassisti. Mas preste atenção você aí. Deixe a sua opinião, hein? Ah, e na sequência eu já vou entrar com os outros casos que realmente são bem interessantes. Se liga aí. No vídeo mostra um casal que foi pescar e do nada aparece um estranho peixe na água. Muita gente comentou nesse vídeo que se tratava de uma criatura desconhecida. Isso porque o rosto da suposta criatura é muito estranha. Não parece ser de um peixe. Preste bastante atenção. No final do vídeo, a suposta criatura desaparece lentamente. Será que se trata de um vídeo real? E aí você que está assistindo, o que acha? E já o seguinte caso foi filmado por um pescador durante a noite. Ele acredita que se trata de um canto de uma sereia. Preste bastante atenção. Eu deixei o som bem alto aqui para vocês poderem ouvir. o som da suposta sereia. O homem não soube explicar o que era, mas disse que era um som muito estranho no meio do nada. Aparentemente o canto de uma mulher, um canto de uma sereia. E já esse seguinte vídeo, eu não consegui informações de onde você está. Mas preste muita atenção no que aparenta ser uma criatura real. Circula na internet como uma criatura real, uma sereia de verdade. Infelizmente, não consegui nenhuma informação sobre esse vídeo, mas é um dos mais impressionantes que eu já vi. Será que se trata de uma sereia real? E aí você que está assistindo, o que acha? O seguinte caso foi postado no tiktok e diziam que era um homem do Rio Grande do Sul que estava em seu barco. As informações é de que o homem dizia que se tratava de uma criatura que estava tentando atacar ele. Repare no vídeo a seguir. O que é porque o homem dizia que era um homem do Rio Grande do Sul? Seria essa uma estranha criatura com olhos brilhantes? Pessoalmente, o homem afirma que se tratava de uma criatura. Será que não seria uma foca ou algo parecido? Como não temos certeza, vamos ter que confiar na palavra do homem. Ele disse que se parecia a uma criatura desconhecida. Mas se é uma criatura ou não, como sempre, você decide. Número 4 Galera, vou mostrar pra vocês aqui casos de hospitais assombrados, casos sinistros. O primeiro foi filmado na Java Central. E aí, vocês sabem onde é a Java Central? Eu também não sabia até pesquisar. Mas é aí, coloca aí, produção, no mapinha aí. Aê, caramba! O mapinha aí, Java Central está ali na Indonésia. Um jovem desse canal aí que vocês estão vendo na tela, esse Noob Team Explore. O que acontece? Ele é um canal de exploração urbana. Só que, do nada, apareceu algo estranho onde ele estava e ele acabou gravando. Mas acredita que o local está assombrado. Realmente, hospitais têm fama de serem assombrados. Já que esse hospital tem uma história sinistra. O hospital não funciona desde a década de 1960. Então, imagina, há quanto tempo isso está abandonado. E dizem que várias coisas estranhas acontecem ali. E é óbvio que várias pessoas já perderam a vida ali. Então, preste atenção no vídeo. E, cara, é estranho. Se liga aí. Após meia hora de que ele estava no hospital, começou a ouvir barulhos estranhos. Do nada, algo apareceu ali, algo que aparenta ser uma mulher espiando ele. Em seguida, se esconde e ele vai atrás para ver o que é. Mas, quando ele chegou no local, ela não estava lá. Começou a procurar ela e, na sequência, acontece isso. Algo aparece espiando ele novamente. Ele se assusta e vira. Na sequência, toma coragem e vai ver o que é. Parece ser um poço antigo. Não tinha ninguém ali dentro. Só estava cheio de raízes e com água no fundo. Um hospital assombrado, real. E aí, o que você acha? E um outro vídeo de hospital que eu quero mostrar para vocês. Eu não consegui descobrir onde foi filmado. Mas eu acredito pelo sotaque e pelas gírias que sejam no México. No México, eles falam muito ei. Ei. Quer dizer, tipo, cara ou mano. Alguma coisa assim. Eu recebi esse vídeo, eu recebo muitos vídeos pelo Instagram e por e-mail. E a pessoa não soube me explicar onde era. Mas é um hospital abandonado. E, cara, acontece cada coisa sinistra. Preste muita atenção. Quem está aqui comigo? Oi, cara. Ele comentou baixinho que estava sentindo uma estranha presença ali. Repare dessa vez com um zoom que a porta se fecha e ele se assusta. Novamente, ele se assusta porque, ao fundo, ele se assusta. E, ao fundo, alguns objetos começaram a se mexer aparentemente sozinhos. Algo que aparenta ser uma pá de lixo cai. Primeiro, a boneca estava ali virada para o lado esquerdo. Em seguida, ele escuta um barulho e quando volta a câmera para a boneca, ela está com a cabeça virada para o outro lado. Provavelmente, um espírito estava ali tentando se comunicar com ele e eu querendo assustá-lo. Uma maca que estava ao fundo simplesmente começou a se mexer sozinha. E aí você que está assistindo, acredita em vida, acredita que existe vida fora do nosso planeta. Já foi confirmado pela NASA, já foi confirmado pelo Pentágono e também pelo ex-presidente Barack Obama. Que existem fenômenos estranhos no céu que eles não sabem explicar o que é. Isso é real, isso foi confirmado. É só o que acontece. Tem um homem chamado Vicente Salinas, que é um cientista que diz que criou um equipamento capaz de detectar, com a ajuda de antenas, objetos voadores não identificados. Na verdade, o homem vem tentando esses contatos há muito tempo. Contato com seres de outro planeta. Então, preste atenção na matéria, que é interessante. E no final tem vídeos reais de OVNI, no finalzinho aqui, que foram filmados no Chile. Se liga aí. Segundo Salinas, o cientista Robert Watson foi o primeiro inventor do aparelho eco-radioelétrico. Preste agora atenção no aparelho feito por Vicente Salinas. Um novo invento chamado Ravar de Vigilancia Espacial, trabalha com eco-radioelétrico. Isso não pode negar nenhum cientista, porque são sinais que podemos ver e que podemos convertir em imagens. Segundo Vicente, este aparelho pode alcançar um sinal de até 480 quilômetros de distância. Este vídeo que vocês estão vendo foi gravado em Santiago, no Chile, e são objetos voadores não identificados. E segundo Vicente, ele consegue detectar esses objetos muito mais distantes que esses ainda no espaço. Uma coisa é isso, que são sinais que baixam na mesma inclinação do objeto. Estes objetos ou plasmas ou o que seja, eu estou calculando com este aparato, que estará mais ou menos a uns 80 quilômetros de altura. E aí, você que está assistindo, acredita neste aparelho? Acredita que estamos sendo visitados há muito tempo? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo. Número 2 Eu separei duas coisas para vocês aqui, dois vídeos de casas assombradas. O primeiro é de um corretor de imóveis dos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas eu acho que ele é estrangeiro, ele está falando em espanhol no vídeo. Esse aí da tela que vocês estão vendo, o Santiago Sanches SRS, esse é o canal dele. E reparem galera, aí no canal dele, eu estou passando aí para baixo, o que acontece? Não tem nada relacionado ao sobrenatural, é só relacionado à vida dele e às casas que ele visita para revender. Para alugar, a história dessa casa é sinistra. Os antigos moradores, os antigos donos da casa saíram às pressas do local. Ele mesmo comentou aí, ele comentou que os moradores saíram às duas da manhã, levaram o que puderam, esqueceram vários objetos dentro da casa. Eles disseram que tinha coisas sobrenaturais acontecendo ali. Aí a casa ficou abandonada, depois de um tempo colocaram à venda. O que acontece? O corretor foi, só que ele dizia ser cético, ele não acreditava nessas coisas. E mais, o vídeo é estranho. Preste atenção aí, eu coloquei legenda para vocês. Eles não sabem o porquê, mas além das manifestações sobrenaturais, a casa começou a ser infestada de insetos. Estamos na cozinha. Você pode ver como eles vaciaram todos os... toda a cozinha rápidamente para irse correndo? Está todo aberto. Não estão voltando por esta casa. Eu... Não sei o que dizer, mas... Podem ver ainda as pertenências? Deixaram uma bicicleta de criança e vários cabides estavam jogados no chão. Tudo isso pelo medo que eles tinham de continuar nessa casa. E já o corretor que disse que não acreditava nessas coisas, de repente começou a acreditar. E ver, sabe, um pouquinho, de tudo o que está acontecendo nesta casa. Eu não acredito, mas esta é a casa. É muito, muito interessante. E... Mejor me vou saindo já da casa. Do nada, uma cadeira de balanço que estava atrás dele começou a se mexer sozinha. Sem pensar duas vezes, ele decidiu sair da casa. Aparentemente, a partir desse dia, ele começou a acreditar. Eu quero mostrar para vocês um outro vídeo de uma outra casa. O homem explicou que ele estava ali. E, de repente, a gaveta abriu sozinha e as coisas começaram a cair. Após escutar um barulho, ele começou a achar tudo muito estranho. Ele pediu desculpas por parar de gravar porque se assustou na hora que a cadeira caiu. Só que, segundos antes, as cadeiras não estavam empilhadas. Uma casa assombrada ou não, como sempre, você decide. Galera, se liga nesse perfil que vocês estão vendo. É o Tim Morozov, um investigador sobrenatural da Rússia. E ele foi investigar uma antiga casa abandonada que dizem estar assombrada. Ele colocou uma barraca do lado de fora. Ficou em frente à casa ali e colocou vários equipamentos dentro da casa. Tantos de áudio, quantos de vídeo. Pra tentar se comunicar com algum possível espírito dentro da casa. Aconteceu tanta coisa estranha. Se liga na matéria que eu fiz aí pra vocês. Como ele não estava tendo comunicação pessoalmente, deixou os equipamentos dentro da casa e tentou se comunicar desde uma barraca. Após várias tentativas, algum espírito começou a se comunicar com ele. Ele acredita que se trata de um poltergeist, porque na sequência as coisas ficaram feias ali. Algum espírito estava irritado e começou a derrubar todos os equipamentos dele. Em seguida, ele entrou na casa pra ver o estrago. Quando chegou perto da câmera, uma porta bateu sozinha. Ele sempre vai sozinho nas investigações e disse que nessa casa um poltergeist furioso estava ali. Quando ele juntou as letras, essa foi a frase. Mesmo assustado, ele continuou no local. Não. De repente ele escutou um estranho barulho de um outro cômodo. De repente algo mexeu na cortina, algo que ele não sabia. Ele não sabia explicar, mas sabia que estava ali. Disse que não estava se sentindo muito bem e decidiu sair da casa. Eita nóis, eita priula, mano. Galera, é o seguinte, quem gostou do vídeo fala a verdade, hein? Deixa o like aí, porque o negócio eu fiz com muito carinho. Deu muito trabalho, mas foi de coração, beleza? Deixa o like aí, comenta aí o que você achou. Já olha esses aí que são os novos inscritos. Obrigado pela sua inscrição. A sua inscrição está fazendo a diferença no canal. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero convidar você aí que está assistindo. Curtiu o vídeo? Deixou o like? Se inscreve? Ativa a notificação ali para você no sininho estar recebendo os vídeos novos. Beleza? Toda semana tem 4 ou 5 vídeos aqui. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o meu Instagram. Meu outro canal de investigação sobrenatural, que é o Rafael Ferpa Paranormal. Vou deixar o meu Facebook e o TikTok. Eu aguardo vocês no outro vídeo sem falta. Eu quero todo mundo aqui, hein? Olha que vai ter sempre tem novidade. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.